Começa agora mais um Boletim Lula Livre. Judiciário reduz pena de Lula, mas a luta continua para que reconheçam sua inocência. Ministros do Superior Tribunal de Justiça reduziram a pena de 12 anos e um mês para 8 anos e 10 meses. E Lula pode ir para o regime semiaberto em setembro. Mas as provas da inocência do ex-presidente não foram consideradas. Em nota, a defesa de Lula destacou que o STJ não analisou efetivamente as provas, pois se tivesse feito isso, a única decisão seria absolver o ex-presidente. Respeitamos o posicionamento exposto hoje pelos ministros do STJ, mas expressamos a inconformidade da defesa em relação ao resultado, já que entendemos que a absolvição é o único resultado possível. Por isso, vamos recorrer. Os advogados registraram também que, pela primeira vez, um tribunal reconheceu que as penas aplicadas por Sérgio Moro foram abusivas. O Comitê Lula Livre, também em nota, destacou que a decisão constitui flagrante desrespeito às garantias constitucionais e que o processo não possui um fiapo de imparcialidade ou credibilidade. De maneira claramente combinada, fazendo vistas grossas aos fatos e às provas, os quatro ministros decidiram se manter no terreno da perseguição política em mais uma página de vergonha na história do sistema de justiça. A verdade é que o ex-presidente jamais será inocentado ou libertado pela boa vontade ou a consciência de seus algozes. Apenas o povo, mobilizado e organizado, com a firme ação de todos os democratas, dentro e fora do país, poderá derrotar o despotismo judicial, conquistando o direito de Lula a julgamento honesto e isento, afirmou o Comitê Lula Livre. O ex-presidente Lula não desiste de provar sua inocência. Ele recomendou, falou que a luta tem que continuar. Esse processo, da mesma forma que eu fui julgado politicamente, a resposta é que eu vou ser libertado politicamente pela luta do povo brasileiro. Vamos ver como a defesa está tentando vencer a justiça? A defesa de Lula está atuando em quatro frentes. Na primeira instância, defendendo Lula contra inúmeros processos. Na segunda instância, recorrendo contra a injusta condenação que Lula sofreu no processo do sítio de Atipaia. Na terceira instância, recorrendo contra a absurda decisão adotada no caso do Triplex. Na Organização das Nações Unidas, o governo brasileiro faz catimba. Contra Lula. Diante do julgamento político do Judiciário brasileiro, a ONU ainda pode dar razão a Lula. O processo estava para ser analisado. Mas uma manobra no governo Bolsonaro levou ao adiamento do caso na ONU. E como se não bastassem as manobras de certos políticos disfarçados de juízes, há também a interferência dos meios de comunicação e dos militares, que estão novamente ameaçando golpes se o Judiciário decidir soltar Lula. Contra tantas manobras e ilegalidades, só há um caminho, o da mobilização popular. Defensores da libertação de Lula pressionaram pelo reconhecimento da inocência do ex-presidente. Enquanto os ministros julgavam os pedidos da defesa na terça-feira, manifestantes se concentraram em frente ao STJ. O ideal mesmo seria a absorção total, porque a gente sabe que Lula está preso sem nenhuma prova documental, é um preso político. Nas redes, a hashtag LulaLivreJá esteve entre as mais utilizadas pelos usuários do Twitter durante todo o julgamento. É isso aí. Na luta não tem descanso. Todo dia tem manifestação pela libertação do ex-presidente Lula. Um ato no antigo prédio do DOPS, centro de tortura da ditadura em São Paulo, rememorou os 39 anos da primeira prisão política de Lula e denunciou o arbítrio do qual o ex-presidente é vítima. Se nós nos mobilizarmos, nós tiraremos o Lula da cadeia e devolveremos o país à democracia. Essa é a palavra de ordem. Essa é a importância desse ato. Organizado pelo Comitê João Moura, o encontro aconteceu no local onde Lula e demais companheiros do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo ficaram encarcerados por 31 dias em 1980. Djalma Bonk esteve preso com Lula e também participou do ato, falou ao boletim LulaLivre. Que justiça é essa, né? O homem que lutou ao lado dos brasileiros fazendo justiça está preso. E o homem que condenou o Lula injustamente ganha o Ministério da Justiça. E nós estaremos nas ruas, nas praças, nas avenidas, na saída dos metrôs, nos terminais de ônibus, com a nossa bandeira. Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Cadastre seu Comitê Lula Livre no endereço www.lulalivre.org.br e fique conectado com a campanha. E a luta por Lula Livre é também a defesa dos direitos da classe trabalhadora. Se liga no 1º de maio, unificado aqui em São Paulo, no Vale do Angabaú. Professores, bancários, metalúrgicos, diversas categorias se organizam para protestar juntas contra a reforma da Previdência, na próxima quarta-feira. E os bancários e bancárias estarão no 1º de maio, no Vale do Angabaú, a partir das 10, junto com todas as centrais sindicais do país. Algo inédito, nós nunca fizemos um ato com todas as centrais e também com todos os movimentos sociais. É um ato de luta dos trabalhadores, mas também é um ato por Lula Livre. É um ataque à democracia. O presidente Lula está preso sem nenhuma prova. E se nós quisermos resgatar, a democracia é Lula Livre. Conto com você e sua família. Participe. Para os trabalhadores e trabalhadoras, só a luta faz a lei. O 1º de maio, unificado, será no Vale do Angabaú, a partir das 10 horas, com apresentações artísticas e culturais. À tarde será realizado o ato político. E anote a nova data do Festival Lula Livre em São Paulo. Domingo 2 de junho. Programe-se e participe. O meu, 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 lá.